O programa Saber Direito desta semana é com o professor Ubirajara Casado e o curso é sobre processo civil. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.jus.br. Olá, sejam bem-vindos à TV Justiça, ao programa Saber Direito. Eu sou Ubirajara Casado, professor de processo civil, e hoje nós vamos estudar um assunto extremamente importante para a vida prática de vários operadores do direito. Nós vamos estudar a Fazenda Pública em Juízo. Antes de iniciarmos efetivamente o que nós vamos falar, eu gostaria de falar um pouco da importância do tema. A Fazenda Pública em Juízo é um dos temas que estão inseridos na ciência do direito processual civil e que é extremamente importante para a vida dos operadores do direito, seja ele qual for. Se você for magistrado ou pretende ser, inevitavelmente enfrentará ações judiciais onde terá, em um dos polos da ação, um ente federado ou um dos entes que integram o conceito de Fazenda Pública. Se você for promotor de justiça ou membro do Ministério Público, inevitavelmente você ingressará com ações em que terá, também em um dos polos da ação, mais efetivamente no polo passivo, um dos entes federados, União, Estados, Municípios ou mesmo o Distrito Federal. Se você for advogado privado ou se você for defensor público, representando particulares, inevitavelmente enfrentará situações em que deverá ajuizar ações em face do Estado ou enfrentar o poder público em juízo. E se você pretende ou é advogado público, o tema Fazenda Pública é fundamental para a sua preparação profissional, uma vez que enfrentará no seu dia a dia, na sua prática profissional diária, os temas inerentes à Fazenda Pública em juízo. Daí nós temos a importância do tema Fazenda Pública em juízo para todos os operadores do direito, para todos os profissionais. O tema está inserido no direito processual civil e estabelece regras próprias para a atuação do poder público quando ocupa um dos polos da ação judicial. Muito bem, analisando a importância do tema, nós precisamos passar ao conceito de Fazenda Pública. E antes de passarmos ao conceito de Fazenda Pública, é fundamental analisarmos a evolução desse conceito ou a diferenciação entre o conceito material e o conceito processual. Existem dois conceitos de Fazenda Pública. O conceito material é aquele muitas vezes desenvolvido no sistema administrativo, no direito administrativo. O conceito material de Fazenda Pública está inserto no direito administrativo e se refere a situações específicas da fazenda enquanto finanças, enquanto atividade econômica do Estado. O conceito material se insere na gestão econômica do Estado. E não por isso, não somente por isso, mas também esse conceito acaba permitindo com que alguns órgãos da administração pública sejam nomeados efetivamente com o nome Fazenda. Daí você tem Ministério da Fazenda no governo federal, daí você tem Secretarias Fazendárias nos governos estaduais e municipais. No conceito material, o termo Fazenda é sinônimo de erário. O Elin Lopes Meirelles, doutrinador do direito administrativo, justifica esse conceito material, levando em conta de que o erário, na verdade, ou seja, as finanças estatais, o patrimônio material do Estado, é quem suporta a atuação do Estado em juízo. Na verdade, o direito processual civil na Fazenda Pública em juízo permite com que o Estado atue em um dos polos da ação e ele o faz por meio de procuradores que são pagos pelo Estado, por meio de representantes judiciais que são financiados pelo Estado no que diz respeito aos seus vencimentos e também a própria máquina administrativa, o patrimônio material da administração pública é que suporta as condenações no direito processual. Daí porque o Elin Lopes Meirelles entende que o termo Fazenda, administrativamente falando, pode ser emprestado, aí sim, ao conceito processual de Fazenda Pública, que nós vamos estudar agora. No que diz respeito ao conceito processual de Fazenda Pública, nós temos que a Fazenda Pública ocupa um dos polos da relação processual e quando o faz, nós temos o poder público em juízo. Doutrinariamente, nesse caso, se costumou chamar Fazenda Pública em juízo, mas em termos de doutrina atual, o melhor nome que se pode dar quando nós temos o ente federado ocupando um dos polos da ação é o poder público em juízo. O termo Fazenda, emprestado do direito administrativo, nos termos do que acabei de explicar, acerca do que entende Elin Lopes Meirelles, é trazido para a Fazenda Pública em termos processuais porque é o patrimônio do Estado, o patrimônio material do Estado que financia essa atuação e que também arca com eventuais condenações da Fazenda Pública. Muito bem. A pretensão judicial aplicada aos casos em que um dos entes federados estão no polo passivo ou no polo ativo da ação judicial, pouco importa. O termo Fazenda, na verdade, nos denota administrativamente ao conceito de finança e ao conceito de erário, mas esse termo, ele não delimita quais são as matérias que o Estado enfrenta em uma ação judicial. Nós sabemos que o Estado pode enfrentar várias matérias em ações judiciais. Ações referentes a medicamentos, ações referentes a servidores civis, ações referentes a servidores militares, ações com pretensões previdenciárias. Então, a matéria destinada à atuação da Fazenda Pública em juízo, ela não é uma matéria eminentemente fiscal ou de matéria financeira. Ou seja, o termo Fazenda não delimita que tipo de pretensão a Fazenda Pública enfrentará nas ações próprias em que ocupa um dos polos da ação. Lembrando, inclusive, que em termos atuais, o conceito de Fazenda Pública apenas no polo passivo de uma ação judicial é um conceito meramente ultrapassado. A Fazenda Pública, o Estado em juízo, não apenas responde a ações na qualidade de réu. O Estado em juízo responde a ações na qualidade de réu e essa é uma tarefa eminentemente da advocacia pública, mas o Estado em juízo também atua de forma ativa. Ou seja, o Estado ajuiza ações judiciais, ajuiza ações de desapropriação, ajuiza ações de ressarcimento, ajuiza ações civis públicas, uma vez que os entes federados têm, sim, legitimidade concorrente com o Ministério Público e os demais legitimados a ajuizar ações civis públicas para defesa de direitos específicos. Muito bem, então a pretensão jurídica que é delimitada na atuação da Fazenda Pública, ela não é uma pretensão eminentemente fiscal ou financeira a justificar o nome fazenda. Pouco importa a pretensão. O que importa, para que nós tenhamos a aplicação do conceito Fazenda Pública em juízo, é que um dos entes federados ou um dos órgãos que nós vamos estudar daqui a pouco, um dos órgãos ou entes personificados, estejam ocupando um dos polos da ação. Normalmente nós falamos em Fazenda Pública quando nós temos os entes federados, União, Estado, Municípios e Distrito Federal, ocupando um dos polos da ação, embora nós vamos ver que o que abrange o conceito de Fazenda Pública está além desses entes propriamente. Então, todas as vezes que nós tivermos um ente federado ocupando um dos polos da ação, nós poderemos falar em Fazenda Pública em juízo ou em Poder Público em juízo. Então, o conceito material de Fazenda Pública, no que diz respeito à sua administração e gestão econômico-financeira, é um conceito que empresta o nome ao conceito processual de Fazenda Pública no que diz respeito à sua atuação em um dos polos da ação. Nós acabamos de ver que esse nome Fazenda não delimita a pretensão jurídica que está sendo discutida na relação processual e, neste caso, estabelece sempre a presença de um dos entes federados em um dos polos da ação, seja ele no polo passivo, seja ele no polo ativo. Muito bem, concluímos, portanto, que Fazenda Pública em juízo é sempre quando nós tivermos um dos entes que compõem o conceito de Fazenda Pública que nós vamos estudar agora. Portanto, vamos à primeira pergunta de um dos nossos alunos. Qual a principal diferença entre o conceito restrito e o conceito processual? A principal diferença entre o conceito material e o conceito processual de Fazenda Pública está no campo delimitado de atuação do Instituto. O conceito material aplica-se ao direito administrativo e o conceito processual aplica-se às relações processuais quando nós temos a Fazenda Pública em juízo, um dos entes ou um das entidades que nós vamos estudar agora que compõem o termo Fazenda Pública em juízo. Portanto, a principal diferença está nas disciplinas correlatas que estabelecem cada um dos conceitos. O direito administrativo estabelece o conceito material, gestão econômica e financeira do Estado, dando, inclusive, nomenclatura a órgãos públicos e o conceito processual está dentro do direito processual civil e estabelece a relação quando nós temos um dos entes federados ocupando o polo da ação. Portanto, o conceito de Fazenda Pública material não se confunde com o conceito de Fazenda Pública processual. Dando prosseguimento à nossa aula, vamos estabelecer agora quais são os entes ou quais são as personalidades que compõem o conceito de Fazenda Pública. Ou seja, quando é que eu posso identificar que as regras processuais específicas para o poder público em juízo estarão atuando sempre que eu tiver, num dos polos da ação, uma determinada entidade. Que entidades são essas? Quinhentos são esses? Vamos, portanto, analisar quem está inserido no conceito de Fazenda Pública. Muito bem. No conceito de Fazenda Pública estão inseridos União, Estados, Distrito Federal, municípios, suas respectivas autarquias, a administração indireta e os consórcios públicos firmados sobre a personalidade jurídica de ente público, que, nesse caso, são estabelecidos como associações públicas e integram o conceito de administração pública. Vamos, portanto, agora, antes de analisarmos propriamente cada um desses entes, analisarmos o Código de Processo Civil e a previsão legal do nome Fazenda Pública e da atuação desses entes. Para isso, nós vamos estabelecer vários dispositivos do CPC agora, a partir do artigo 20, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, que diz assim, Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, perceba que o CPC nomeia Fazenda Pública, e nas execuções embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas A, B e C do parágrafo anterior. Não nos compete, nesse caso, analisarmos a ciência do dispositivo, ou seja, o que ele quer dizer em termos de normatividade. Nós estamos apenas estabelecendo as hipóteses em que o CPC nomeia ou prevê a atuação da Fazenda Pública. O artigo 27 do Código de Processo Civil diz, As despesas dos atos processuais efetuados a requerimento do Ministério Público ou da Fazenda Pública serão pagas ao final pelo vencido, mas uma previsão normativa do Código de Processo Civil acerca da Fazenda Pública. O artigo 188, que será objeto de vasto estudo nas nossas próximas aulas, diz, computar-se-á em quádruplo o prazo para contestar e em dobro para recorrer quando for a parte vencida a Fazenda Pública ou o Ministério Público. O artigo 277, caput, parte final, diz o seguinte, o juiz designará a audiência de conciliação a ser realizada no prazo de 30 dias, citando-se o réu com antecedência mínima de 10 dias e sob a advertência prevista no parágrafo 2º deste artigo, determinando o comparecimento das partes, sendo o ré à Fazenda Pública os prazos contassem em dobro. E apenas para terminar o nosso exemplo de disposição legal, o artigo 988 diz, tem, contudo, legitimidade concorrente à Fazenda Pública quando tiver interesse. Veja que em todos esses dispositivos, o Código de Processo Civil estabeleceu a Fazenda Pública como um conceito genérico, ou seja, envolvendo todos os entes federados que eu acabei de mencionar, União, Estados, Municípios e Distrito Federal. O Código de Processo Civil também estabelece situações em que a Fazenda Pública, por ele designada, ele troca o nome Fazenda Pública para estipular quais são os entes federados, dando a entender justamente que esses entes entram no conceito de fazenda. Vamos ver alguns dispositivos que tratam desse ponto. O artigo 475, inciso 1, diz o seguinte, está sujeito ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, se não depois de confirmada pelo tribunal, a sentença, inciso 1, proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, as respectivas autarquias e fundações de direito público. Nesse caso, o CPC poderia ter trocado toda essa nomenclatura dos entes federados pelo termo Fazenda Pública em Juízo, como nós vimos que ele fez no começo. O artigo 511 diz, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, comprovará quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remesse de retorno, sob pena de deserção. Parágrafo 1º, são dispensados de preparo os recursos interpostos pelo Ministério Público, aí pela União, pelos Estados, pelos municípios, respectivas autarquias e pelos que gozam de isenção legal. Nós poderíamos aqui ter apenas o nome Fazenda Pública também nesse dispositivo. Veja que o Código de Processo Civil, ele se refere à Fazenda Pública, às vezes, com o nome Fazenda Pública, envolvendo todos os entes, e algumas vezes ele estabelece a nomenclatura dos entes federados, onde nós temos a possibilidade, inclusive, de substituir esses entes federados pelo nome Fazenda Pública. Mas também acontece, muitas vezes, do Código de Processo Civil excluir alguns dos entes federados. Se ele não está estabelecendo normatividade para todos os entes, ou seja, se ele estabelece normatividade excluindo o município, aí o Código de Processo Civil não pode estabelecer o nome Fazenda Pública para designar quem está na normatividade prevista. Ele precisa, aí sim, conceituar ou enumerar quais são os entes que estão no dispositivo mencionado a fim de aplicar sobre eles a normatividade. É o que o Código de Processo Civil faz em alguns dispositivos quando ele exclui da sua normatividade o município. Ele estabelece dispositivos para a União, para os Estados, para o Distrito Federal, mas exclui os municípios. Portanto, estabelece o artigo 1143 do Código de Processo Civil o seguinte, a herança jacente ficará sob a guarda, conservação e administração de um curador até a respectiva entrega ao sucessor legalmente habilitado ou até a declaração de vacância, caso em que será incorporada o domínio da União, do Estado ou do Distrito Federal. Nesse caso específico, nós temos apenas a nomeação de três entes federados com exclusão do município. Nesse caso, não se pode usar o termo Fazenda Pública. Então, nós vimos que o Código de Processo Civil, por vezes, fala no termo Fazenda Pública de forma genérica, ou seja, incluindo todos os entes. O Código estabelece, às vezes, a nomenclatura restritiva e enumerativa dos entes que integram a normatividade. E nós vimos, às vezes, que o Código estabelece situações em que não está prevista, neste caso, a presença de um dos entes, razão pela qual ele não pode substituir o termo por Fazenda Pública. Vamos, portanto, agora, à segunda pergunta de um dos nossos alunos. Qual a relação entre o conceito e as prerrogativas da Fazenda Pública? A correlação que existe entre o conceito de Fazenda Pública e as prerrogativas da Fazenda Pública, que será objeto específico de uma aula específica, está no seguinte. As prerrogativas estabelecidas no Código de Processo Civil, elas só podem ser estabelecidas para quem integra o conceito de Fazenda Pública. Por exemplo, o prazo em quádruplo para contestar e o prazo em dobro para recorrer, previsto no artigo 188 do Código de Processo Civil, só pode ser aplicado para aqueles que integram o conceito de Fazenda Pública, não podendo ser aplicado para quem está fora do conceito. Então, é importante delimitar quem compõe o conceito de Fazenda Pública para que a gente possa aplicar as prerrogativas da Fazenda Pública a esse conceito especificamente. Muito bem. Sobre a composição da Fazenda Pública, nós acabamos de ver que integram a Fazenda Pública, a União, os Estados, o Município, o Distrito Federal, a sua administração indireta e também os consórcios públicos. Nós vamos agora analisar o que estabelece o conceito de Fazenda Pública para cada um desses entes específicos. Para analisarmos os entes que integram a Fazenda Pública, nós precisamos passear um pouco sobre o Decreto-Lei 267 que estabelece a estrutura da administração pública. Nesse decreto, nós temos muito claramente a divisão do que seja a administração direta e a administração indireta. A administração direta são os órgãos que compõem a estrutura do governo no que diz respeito, por exemplo, à União do Governo Federal, os órgãos que integram a estrutura da União Federal. Nesse caso específico, a administração direta é o conjunto complexo de órgãos que executam a atividade administrativa. Já a administração direta, ela é estabelecida a partir da criação de pessoas jurídicas de direito público. Na administração indireta, nós temos autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas. Na administração indireta, nós temos que a autarquia e a fundação são instituídas como pessoas jurídicas de direito público e a sociedade de economia mista e empresa pública são instituídas a partir de pessoas jurídicas de direito privado. É importante adiantar para os senhores desde já que os conceitos de autarquia e fundações públicas integram o conceito de fazenda pública. Ou seja, as pessoas jurídicas de direito público da administração indireta integram o conceito de fazenda pública e estão, dentro das especificidades e da pergunta da aluna Caroline, estão dentro do conceito e gozam das prerrogativas inerentes à fazenda pública. Portanto, a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal, como entes federados e como administração direta estabelecida pelo Decreto-Lei 200, barra 67, integram o conceito de fazenda pública. As suas respectivas autarquias e fundações integram o conceito de fazenda pública porque são regidas ou estabelecidas como pessoas jurídicas de direito público. Aí nós temos, portanto, a possibilidade de representação dessas autarquias e dessas fundações a partir das regras da fazenda pública em juízo. Daqui a pouco nós vamos falar como se dá essa representação na prática. E também, dentro da estrutura administrativa da administração indireta, nós temos a figura dos consórcios públicos. Os consórcios públicos também integram a administração indireta. Os consórcios públicos, eles são pessoas jurídicas de direito público sob a forma de associações públicas. Integram o conceito de administração indireta e também fazem parte do conceito de fazenda pública. Ainda no que diz respeito, por exemplo, à administração indireta e às suas autarquias, compõem também a administração indireta, às agências. As agências podem ser, como os senhores sabem, provenientes do direito administrativo, elas podem ser agências executivas ou agências reguladoras. Tanto as agências executivas quanto agências reguladoras, na verdade, possuem natureza jurídica de autarquias em regime especial. Se são autarquias, pessoas jurídicas de direito público integram o conceito de fazenda pública. Portanto, quem integra o conceito de fazenda pública no aspecto geral? União, Estados, Municípios, Distrito Federal e aí todos os entes federados previstos na Constituição Federal. As suas autarquias e fundações, no caso específico a administração indireta e somente a parte da administração indireta que possui personalidade jurídica de direito público, leia-se, está fora do conceito de fazenda pública, as sociedades de economia mista e as empresas públicas, porque conquanto integrem a administração indireta, possuem personalidade jurídica de direito privado e, se possuem personalidade jurídica de direito privado, não integram o conceito de fazenda pública, não podendo ser representadas por membros ou procuradores ou representantes judiciais contratados pelo Estado para se valer das prerrogativas específicas da fazenda. As empresas públicas e a sociedade de economia mista, por possuírem personalidade jurídica de direito privado, são representadas por advogados contratados diretamente por cada uma dessas pessoas jurídicas e não pelos advogados contratados, por exemplo, no caso federal, pela Advocacia Geral da União. Contratados, obviamente, mediante a prestação de concurso público de provas e títulos. Portanto, as empresas públicas e sociedade de economia mista integram a administração pública indireta, mas não integram o conceito de fazenda pública. As agências reguladoras e executivas, por possuírem personalidade jurídica de autarquia especial, neste caso, integram o conceito de fazenda pública, bem como os consórcios públicos, que, como disse, são pessoas jurídicas de direito público, que, neste caso, recebem a forma de associação pública, integram a administração indireta e fazem parte, sim, neste caso, do conceito de fazenda pública. Muito bem. Portanto, toda a fazenda pública está inserida a partir da análise dos entes federados que nós acabamos de analisar, da administração indireta, autarquias e fundações, pessoas jurídicas de direito público, consórcios públicos e, no caso, das agências executivas e reguladoras, autarquias em regime especial. Como se dá a representação desses entes federados em juízo? Todas as vezes que nós estivermos, num dos polos da ação, seja no polo ativo, seja no polo passivo, uma pessoa que integra o conceito de fazenda pública, nós vimos, isso atrairá as prerrogativas da fazenda e, neste caso, nós precisamos falar sobre a representação que acontece para esses entes que integram a fazenda pública em juízo. A representação desses entes se dá por meio de procuradores ou advogados públicos contratados mediante concurso de provas e títulos, ou seja, o advogado inscrito nos quadros da OAB, ele pode prestar concurso público para a advocacia pública. A advocacia pública, ela, nesse caso, é estabelecida como a forma de representação judicial e extrajudicial dos entes federados ou dos entes que compõem o conceito de fazenda pública. O concurso de provas e títulos seleciona os advogados públicos e eles passam a integrar a estrutura administrativa do ente federado respectivo ou da respectiva autarquia ou fundação pública para representar em juízo cada um desses entes. A representação para a advocacia pública, ela pode ser tanto representação judicial ou extrajudicial. A advocacia pública, ela existe tanto para exercer atividades contenciosas, ou seja, exercer a atividade de representação judicial dos entes públicos no que diz respeito a ações judiciais, a pretensões deduzidas em juízo, ou seja, todas as vezes que nós tivermos uma ação judicial em face do poder público ou todas as vezes que o poder público tiver pretensões no sentido de levar essas pretensões à análise do poder judiciário, nós temos um advogado público que exercerá essa atividade representando o poder público em juízo através de atos processuais. Mas a advocacia pública também trabalha com o regime de consultoria, ou seja, ela presta consultoria ao poder executivo de cada um dos entes federados. A prestação de consultoria jurídica no que diz respeito à advocacia pública é uma atividade das mais importantes porque ela embasa, ela fundamenta a atuação do Estado no que diz respeito à sua atividade executiva. Ou seja, todas as vezes que o Estado atua executivamente, ele precisa obedecer todas as normas, todas as regras, todos os princípios que regem a normatividade administrativa e nem sempre o administrador tem formação jurídica para entender se aquele ato ou aquela conduta está dentro dos limites ou das regras legais. Por isso, ele precisa sempre, e na grande maioria das vezes, de uma atuação de um advogado público a dizer que aquelas regras estão estabelecidas em lei e que aquela atividade administrativa é livre e pode ser exercida de forma pacífica. Nesse caso específico, por exemplo, as licitações, elas sempre precisam passar por um advogado público para que ele analise toda a legalidade dos atos licitatórios e a atividade de consultoria da advocacia pública representa, portanto, essa necessidade básica de atuação da atividade administrativa. É importante dizer para os senhores, inclusive, que essa representação, seja judicial ou extrajudicial, decorre exclusivamente de lei. O advogado público, portanto, nomeado em concurso público de provas e títulos para ocupar um cargo da advocacia pública, tem a sua representatividade, ou seja, representa o poder público e essa representação decorre de lei. Essa representação não decorre de procuração. Por exemplo, na vida privada, quando as pessoas, os particulares, precisam contratar um advogado, eles procuram um advogado e eles estabelecem, mediante um instrumento procuratório, poderes para que esse advogado atue em seu nome no processo judicial. No momento em que se entrega uma procuração assinada a um advogado, se está entregando poderes para que este advogado possa representar em juízo determinada pessoa. A isso dá-se o nome na ciência processual civil de capacidade postulatória. O que é capacidade postulatória? É a capacidade de postular em juízo. É a capacidade de movimentar a máquina judiciária a fim de estabelecer uma relação processual que se desenvolva e que resulta em uma sentença favorável ou desfavorável à pretensão autoral. O particular, que não está dentro dos quadros da OAB, não é advogado, devidamente graduado e inserto nos quadros da OAB, ele não pode, salvo situações excepcionais previstas em lei, como por exemplo na Justiça do Trabalho e nos Juizados Especiais, o particular, salvo essas exceções, ele não pode se dirigir ao Poder Judiciário de forma autônoma. Ele não pode assinar uma petição e requerer ao Poder Judiciário o que ele entende ser sua pretensão jurídica. Isso se dá porque o processo, ele na verdade se desencadeia com um conjunto de atos processuais e a técnica processual precisa ser previamente conhecida por aquele que vai movimentar essa máquina a fim de fazer com que o processo, ele tenha o seu curso normal até a entrega da prestação jurisdicional por meio de uma sentença, por meio de uma decisão que entregue ao particular aquilo que ele entende ser o seu direito ou não, que analise a sua pretensão jurídica, ainda que seja para julgá-la favoravelmente ou desfavoravelmente. Então, precisando conhecer essa técnica processual, precisando conhecer o andamento deste processo, nós temos a necessidade de que o particular contrate um advogado para que ele possa postular em seu nome através do processo. Capacidade postulatória, portanto, nada mais é do que a capacidade de postular em juízo, de provocar a máquina judiciária. E é nesse sentido que o advogado particular recebe uma procuração também de um particular e atua em seu nome. Ora, como acontece em relação ao poder público? O poder público, ele é uma ficção jurídica. O órgão ou o ente federado e os seus órgãos, eles existem enquanto ficção jurídica. Os atos praticados pelos entes federados e por seus órgãos são os atos praticados através da ação humana. Então, é preciso que o poder público contrate pessoas e que essa contratação se dê a partir de concurso público, que é a regra constitucionalmente prevista, e a partir do momento em que essas pessoas são nomeadas, elas atuam em nome do Estado. Portanto, um administrador administra em nome do Estado. E assim sucessivamente. Todos os cargos públicos, em todos os cargos públicos, as pessoas atuam em nome do Estado. Não poderia ser diferente todas as vezes que o Estado necessita de uma atuação processual. Para isso, ele contrata um advogado público que recebe um nome comum na praxis jurídica de procurador. O procurador nada mais é do que um advogado público, um advogado do Estado. E esse advogado, ele vai atuar no processo em nome do poder público. Essa representatividade, portanto, decorre de lei, não decorre de procuração. Não existe procuração passada pelo ente público para o advogado. De forma que o advogado público, ele não necessita andar com o seu termo de posse ou andar com alguma procuração do chefe maior do poder daquele ente federado para que ele possa atuar em juízo. A própria lei que cria os cargos de procuradores, a própria lei que criou o cargo e o concurso público através do qual o advogado público ingressa nesse cargo, legitimam a sua representatividade. Então, a partir do momento em que, uma vez nomeado, ele atuará em nome do Estado nas ações judiciais e também na consultoria jurídica. Portanto, nós dizemos ainda que essa representação é in reipsa, que é um termo utilizado para dizer que ela independe de prova. Acabei de dizer que o advogado público, ele não precisa andar com qualquer procuração e ele também não precisa andar com o termo de posse dele no cargo. Basta com que ele se identifique como advogado público. Normalmente, isso acontece por meio de uma carteira funcional e, a partir daí, ele passa a ter representatividade do ente público ou da fazenda pública no processo específico. É importante que se diga para os senhores também que, nesta representatividade, não é possível com que o advogado público subestabeleça os poderes de representatividade do poder público para outro advogado. Isso não é possível. Ou seja, a representatividade, ela se dá de forma pessoal. É a pessoa do advogado público aprovado em concurso público que pode exercer aquele ato processual em nome do Estado em ações judiciais. Do contrário, ele não pode subestabelecer poderes. O subestabelecimento de poderes acontece sempre que um advogado, ele desiste de representar determinado causídico em uma ação e ele subestabelece poderes para outro advogado. Em termos de representação de ente público, isso não é possível acontecer. É importante que se diga, inclusive, que nos processos judiciais do poder público em juízo, o processo, ele não é pessoal. A representatividade é pessoal. O processo, não. De forma que, por exemplo, um processo pode ser contestado por um procurador, mas outro procurador apresentar a apelação. Não é necessário que o mesmo procurador que apresentou a contestação, esse mesmo procurador apresente também a contestação ou eventuais recursos, a apelação, perdão, ou eventuais recursos extraordinário, especial e assim sucessivamente. Ou seja, o procurador que iniciou o processo necessariamente não terminará o processo. Não existe essa identidade física com o advogado público. É preciso que todos os advogados públicos que atuaram na representatividade do poder público estejam, neste caso, devidamente aprovados em concurso público e exerçam o cargo da advocacia pública. Mas não é necessário que o mesmo advogado público apresente todas as peças em nome do Estado. Muito bem. Falamos que essa representatividade, ela decorre exclusivamente de lei. Falamos que a representatividade é em reípsa. E falamos que o procurador não pode subestabelecer poderes para um outro advogado. Não há essa necessidade quando nós temos a atuação de mais de um advogado público no processo. Diante dessas considerações, vamos à nossa próxima pergunta, a pergunta de mais de um dos nossos alunos. A capacidade postulatória da União, especificamente da União Federal, ela se dá por meio da Advocacia Geral da União, órgão ao qual eu faço parte, órgão ao qual eu integro como membro. A capacidade postulatória da União, ela não foge às regras que nós acabamos de explicar aqui. Ou seja, os advogados públicos, eles são aprovados em concurso público e essa aprovação em concurso público gera, respectivamente, a representação processual da União em juízo. Como disse também, os advogados públicos atuam tanto na representação judicial, como também na representação extrajudicial, quando nós temos, por exemplo, procedimentos administrativos em que é necessária a intervenção do poder público por meio de um advogado público e também na atividade de consultoria jurídica do poder executivo. Então, a Advocacia Geral da União é o órgão que representa a União judicial e extrajudicialmente. A Advocacia Geral da União está incerta na Constituição Federal, no capítulo que fala das funções essenciais da justiça e ela é composta por três carreiras. A Advocacia Geral da União é composta pelas carreiras de advogado da União, procurador federal e procurador da Fazenda Nacional. É bem verdade que em termos técnicos e em termos legais, a carreira de procurador federal é uma carreira que é integrada à Advocacia Geral da União por meio de lei, não há previsão constitucional, mas em termos práticos nós podemos dizer sim que a carreira de procurador federal integra a Advocacia Geral da União, não em termos constitucionais, mas sim em termos legais. De forma que a representatividade da União em termos processuais acontece por meio dos advogados da União, dos procuradores federais e dos procuradores da Fazenda Nacional. E de que forma se dá essa representação? E por que que essa representação possui três carreiras? A resposta é muito simples. A representação possui três carreiras porque os advogados da União representam o que nós chamamos de administração direta. Nós vimos aqui na aula que o conceito de Fazenda Pública envolve os entes da administração direta no que diz respeito aos entes federados propriamente ditos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nós vimos que esses entes possuem a sua administração direta e no caso da Advocacia Geral da União, essa administração direta é representada pelos advogados da União. Então, os advogados da União representam a União no que diz respeito a tudo o que acontece em termos de processo judicial e também de representação extrajudicial da administração direta. Então, quando você tem, por exemplo, uma ação de um servidor do Ministério da Agricultura em face da União, essa ação será, a representação dessa ação se dará por meio de um advogado da União. Os advogados da União, portanto, representam a administração direta da União Federal. Os procuradores federais, eles representam a administração indireta da União Federal. Veja que, para algumas procuradorias estaduais e municipais, na verdade, grande parte delas, essa representação da administração direta e indireta, ela não acontece de forma bifurcada como acontece na Advocacia Geral da União. Essa representação se dá por meio de um único cargo ou de uma única carreira de procurador estadual ou procurador municipal. Ou seja, o procurador estadual ou procurador municipal pode receber ações nas quais se esteja discutindo tanto os interesses da administração direta, estadual ou municipal, quanto das ações que estejam se discutindo interesses da administração direta e indireta dos municípios ou da administração municipal. Na Advocacia Geral da União, por questões de especificidade, nós temos duas carreiras. Uma para representar a administração direta, nesse caso, os advogados da União, e outra para representar a administração indireta, no caso, os procuradores federais. Os procuradores federais, portanto, representam toda a gama de entes personificados que integram a estrutura da administração indireta e que integram o conceito de fazenda pública, a saber, as autarquias e as fundações federais. Portanto, se existe uma ação de um servidor de uma fundação federal ou de uma autarquia federal, a representação desta autarquia ou desta fundação no processo se dará por meio de um procurador federal e não por meio de um advogado da União. É importante dizer que a lei complementar que estabelece as atribuições dos advogados da União e dos procuradores da Fazenda Nacional e a lei que estabelece as atribuições da Procuradoria Federal, ela precisa ser respeitada em termos, inclusive, de atribuições. Não é possível que um advogado da União represente uma autarquia federal. Essa atribuição é do procurador federal. Então, às vezes acontece, por exemplo, eu como advogado da União atuo numa procuradoria seccional de receber um processo em que se discute uma questão de um servidor autárquico em relação a uma autarquia federal. Se o servidor autárquico, ele ingressa com a ação em face da autarquia federal e a ação chega para o advogado da União, nós precisamos, nesse caso, peticionar e dizer ao juízo que essa atribuição compete à Procuradoria Federal e não ao advogado da União e não à Procuradoria ao qual eu estou inserido. Então, o juiz, normalmente, ele cancela aquela intimação, ou seja, ele torna sem efeito aquela intimação ou aquela citação e encaminha o processo para a Procuradoria Federal para manifestação. Essas atribuições diferenciadas, elas precisam ser respeitadas. Portanto, não se esqueça, na União, a administração direta tem uma representação por meio dos advogados da União e a administração indireta tem uma representação por meio dos procuradores federais. Mas não só isso. A administração direta possui também uma outra representação que se dá por meio dos procuradores da Fazenda Nacional. Os procuradores da Fazenda Nacional também representam a administração direta, assim como os advogados da União. Mas essa representação se dá por meio de causas especialíssimas ou causas de natureza fiscal. Estou com isso a dizer que a administração direta é representada por advogados da União e por procuradores da Fazenda Nacional. Em que sentido? Tudo que for natureza, ação de natureza fiscal, será representado por um procurador da Fazenda Nacional e toda a parte residual, ou seja, tudo que não tiver natureza fiscal, tudo que não for ação de natureza fiscal, será representada pelos advogados da União. No caso da União, nós temos a representação da sua administração direta com a especialização em uma procuradoria fazendária, que é a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Então, nós temos a Procuradoria Geral da União com os advogados da União representando todo o resíduo que não seja ação de natureza fiscal, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional com os seus procuradores da Fazenda Nacional representando a administração direta em tudo que diz respeito a ações de natureza fiscal e a Procuradoria Geral Federal representando a administração indireta, autarquias e fundações federais por meio de procuradores federais. Percebam que essa forma de representação da União é uma forma de representação muito singular, porque, repito, em termos de Estado e em termos de município, nós temos uma representação, na grande maioria das vezes, uníssona, ou seja, o Procurador do Estado ou o Procurador do Município, ele recebe ações tanto da administração direta, quanto da administração direta com a ação de natureza fiscal, quanto da administração indireta. Então, o Procurador do Estado, por exemplo, ele atua nessas três frentes. Na União Federal, novamente, os advogados da União representam a administração direta na parte residual do que não seja ação de natureza fiscal, os Procuradores da Fazenda Nacional representam a União nas matérias atinentes à Procuradoria da Fazenda Nacional, ou seja, ações de natureza fiscal, e os Procuradores Federais representam a administração indireta em tudo que diga respeito às autarquias e fundações públicas federais. Essa é a representação judicial da União. Nós temos ainda a consultoria jurídica, ou seja, o exercício da advocacia pública por meio de consultoria. E, nesse caso, na Advocacia Geral da União, essa consultoria é prestada pelos advogados da União no que diz respeito à administração direta, poder executivo, pelos Procuradores da Fazenda Nacional no que diz respeito ao Ministério da Fazenda e também os Procuradores Federais prestam consultoria para as autarquias e fundações federais. Portanto, com o tecioso, nós temos uma representação específica, consultoria, nós temos outra representação específica. Lembrando que, no caso específico das Procuradorias Estaduais e Municipais, inclusive o mesmo Procurador, ele pode prestar consultoria, ele pode atuar em matéria fiscal, ele pode atuar em matéria não fiscal da administração direta, ele pode atuar em matéria da administração indireta, autarquias e fundações. Portanto, assim se dá ou dessa forma acontece a representação da União Federal em Juízo por meio dessas três carreiras, advogado da União, procurador federal e procurador da Fazenda Nacional. Na aula de hoje, nós analisamos, primeiro, a Fazenda Pública em Juízo por meio do seu conceito, ou seja, conceituamos Fazenda Pública em Juízo nos aspectos material e processual. No conceito processual, nós estudamos que a Fazenda Pública está no conceito processual todas as vezes que nós temos um ente que integra a Fazenda Pública numa relação processual. Estudamos, portanto, o conceito material e o conceito processual. Nós vimos também, na Fazenda Pública, quem integra esse conceito e nós vimos que o conceito é integrado pela União, pelos Estados, pelos municípios, pelo Distrito Federal, pelas autarquias e fundações, entes da administração indireta com personalidade jurídica de direito público e também pelos consórcios públicos. Nós vimos também que essa representação se dá por meio de advogados públicos aprovados em concurso público de provas e títulos. Vimos, inclusive, que essa representação decorre exclusivamente de lei. Vimos que essa representação é irreipsa, ou seja, não há necessidade de prova. Vimos que não é possível subestabelecer poderes de um advogado público para outro advogado, nem para outro advogado público, que tem tantos poderes quanto aquele que se pretende subestabelecer. O subestabelecimento não é possível. E terminamos a nossa aula com a pergunta de um dos nossos alunos acerca da representação da União Federal em Juízo, que se dá por meio da Advocacia Geral da União e por meio de três carreiras específicas, advogado da União, procurador federal e procurador da Fazenda Nacional. Com isso, nós encerramos a nossa primeira aula sobre Fazenda Pública em Juízo, aqui no Saber Direito da TV Justiça, e eu aguardo os senhores para as nossas próximas aulas. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet, acessando o nosso site www.tvjustiça.jus.br